Duas embalagens de 16 gramas, o total estou usando 400 gramas e água, simplesmente isso. Vamos passar. A ajuda de uma peneira você... Vai precisar de um tecido de algodão. Vamos esperar cozinhar até formar nosso óleo. E sempre mexe. Vamos ler isso, gente? Isso aqui já está. E a gente vai retirar, tá? O copo de brilho. O mesmo fogo. Assim, eu retirei essa boa, tá? E fiz assim, com a colher, tirei todo o óleo. O que rendeu foi esse pra gente, tá? Foi uma boa quantidade, porque eu usei só 400 gramas de semestre. Coloquei no pedaço de pano e estou tirando todo o excesso. Estou guardando aqui nesse potinho de canela. Ó, 250 gramas. Então, olha isso. Deu mais de a metade. E é isso, tá, gente? Nosso óleo natural. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo.